Galera, hoje eu vou trazer uma oportunidade aqui que tá sinistra, mano. Ontem eu mostrei em live e hoje eu já tô fazendo o vídeo porque vocês precisam ficar ligados nessa. Um projeto grande, um financiamento, eu não tô falando parceria, eu tô falando financiamento da Animoca Brands, que é uma outra empresa aí do mercado web 3. E vocês não podem perder isso aqui, galera. O esquema tá bem fácil, é um airdrop, tá bem no começo, então de todo mundo aqui pode aproveitar. Tem várias mecânicas ali que eu vou explicar pra vocês que eu achei muito maneiro. E fora isso, galera, eu vi uma galera na minha live não entendendo muito como é que funciona o game GG. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu fiquei muito surpreso porque eu falei, cara, isso aqui já tá muito tempo no mercado, tá dando NFT de graça, tá dando key de graça, tá dando white list de graça, então eu vou trazer também aqui pro vídeo. Então bora pro vídeo, galera. Fala, galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Smilk Osmir. Eu trago conteúdos no mercado NFT, web 3 e cripto. Trago os melhores causas, causas quentíssimas no momento pra você tá fazendo um lucro ali totalmente de graça e tranquilo. E antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aquele teu like e o comentário que é super importante. Dúvidas e sugestões, pode postar aí e ativar o sininho pra você não perder as últimas oportunidades e os sorteios que a gente tá fazendo semanalmente. Ontem já foi sorteio, hoje vai ser sorteio de novo, quinta-feira vai ter mais sorteio. É sorteio sem parar. Bom, galera, acabei trazendo esse projeto aqui que eu vi muito hype no Twitter sobre ele. Muita postagem, comecei a achar estranho, comecei a pesquisar fundo, pesquisar Twitter, pesquisar sobre os investimentos e me deparei com essa beldade aqui. Antes de mais nada, aqui indo pro Twitter deles, galera, deixa eu fechar a minha extensão do Metacine aqui, que a gente postou o vídeo ontem ensinando como é que funciona ele também, tá? Vocês podem ver que o Twitter dele tem uma ligeira interação ali de 220 mil seguidores. Vocês podem ver aqui, ó, 176k de retweet, like. Os retweets lá que estão muito grandes. Dia 14 de março eles já anunciaram que eles estão sendo investidos, não tô falando parceria, eles estão sendo investidos pela Animarca Brands. Então pode ser um projeto assim, ó, o fino do fino aqui. Ele já tem alguns jogos englobados como Kiraverse, como Pixel Autopoli, enfim, mais jogos ainda estão por vir aí. E o que é o Paran? O Paran, galera, aqui, ó, no Root Data, já botei em português pra vocês, ele é um estudo de desenvolvimento de jogos AAA. AAA ali a gente pode dizer, por exemplo, Assassin's Creed é um AAA, Need for Speed é um AAA, jogos, assim, de alto padrão. Eles não têm uma blockchain, assim, pré-definida no momento, mas é meio que uma incubadora de jogos AAA englobada, assim, no mercado MMO. O que mais me chamou a atenção é que a Animarca Brands, ela não é parceira. Ela tá investindo no projeto. Cara, vocês já sabem que a Animarca Brands é uma empresa gigantesca. Pra vocês sempre ficarem ligados, logicamente, a Animarca Brands, nem tudo que a Animarca Brands toca dá certo. Tem coisas que realmente não dão. Mas a maior parte delas tem muito hype. E tem muito marketing, muita coisa por trás deles. Podem ver aqui também que o Kiraverse, eles estão dentro já desse parã. Então, o Kiraverse aqui teve um hype gigantesco. O pessoal tava vendendo a whitelist lá por centenas de dólares. Eles estão dentro desse parã. E aí, como é que funciona, Esminarca? Bom, vou dizer aqui, ó. Você vai entrar no site, você vai fazer seu registro. O link vai estar aí na descrição, tá? Do referral, que se você quiser já tá ganhando uns pontinhos. E é bem simples, galera. Eu nem fiz todas as minhas testes aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aqui ele tá pedindo pra eu seguir Pix2Poly. Vou aqui em Executar. Eu vou seguir, fechar aqui e coletar a pontuação. Pronto, só fazer isso. Você entra no Discord, dá follow, like, retweet, comentar. Geralmente, esses três, quando estão juntos, você faz tudo de uma vez só. E GG, você já consegue coletar o reward deles de uma vez só. Enfim, é sempre pra ficar ligado ali nas postagens que eles fazem. Mais um airdrop diário aí, que vai levar uns 30 segundos pra vocês. Só que uma coisa que me chamou a atenção, que vocês podem ganhar ponto pra caramba. É isso aqui, ó. Ele tem um esquema de referral de meio que multinível. Como é que funciona isso aqui? As pessoas que eu dei o referral foram 28 pessoas. Foi ontem na live que a galera começou a entrar. Eu expliquei um pouco sobre o projeto, né? E as pessoas que entraram no referral dessa pessoa também daram ponto pra você. Então, quer dizer que o quê? Por exemplo, você entrou no Paran. Aí você dá o seu referral pra outra pessoa. Essa pessoa dá o referral. Você também vai ganhar ponto. Logicamente, não vai ser a mesma pontuação. A pontuação é reduzida. Mas você vai ganhando referral pra todo mundo. É meio que assim, cada vez mais que vai chegando mais referral, mais ponto você vai ganhar. Logicamente, ela para no segundo nível, tá? E aí, todo mundo que entrar no referral, você já começa ganhando ponto. E a pessoa também, tá? E aí, ele tem mais uma coisa mega interessante que eu postei aqui. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz uma alteração lá no Discord pra galera se ajudar. E a gente já fez ontem em live também. O que que é isso? É o Boost Power Points. Como é que ele vai funcionar? Você vai twittar usando esse cifrão Paran e o... Ou, na verdade, eu boto os dois aqui, tá? O cifrão Paran e o... Marcando o Twitter deles. Você vai twittar isso. E aí, qualquer link, retweet, coach... Vamos dizer, link, retweet, comentário, mais fácil aqui. Que você tiver, adiciona mais pontos. E aqui ele está falando que os pontos automaticamente serão distribuídos semanalmente. E aí, como é que eu fiz? Eu falei, cara, como é que eu posso fazer isso aqui pra tentar ajudar a comunidade, pra galera se ajudar? E ontem a gente acabou fazendo isso em live. Galera, a primeira coisa que eu coloquei no Twitter, que não tem muito a ver, mas ajuda vocês a futuros airdrops, é o quê? Seguidor Twitter. O que que é o seguidor Twitter? Vai ser uma sala, onde você posta seu Twitter. A galera posta o Twitter aqui. E a galera se segue. Que alguns airdrops, a gente já teve no passado aí, que você teria que ter no mínimo ali 100 pessoas, 200 pessoas. E assim você cresce de uma forma orgânica. E a galera se ajuda. Eu postei o meu aqui, segui todo mundo. Ontem lá, a galera se colocou os Twitters aqui. E a galera está se ajudando. Então coloque seu Twitter aqui, sigam todo mundo e siga a pessoa de volta se alguém entrou no seu Twitter pra te seguir, tá? Agora vamos pro que interessa, que é o Farm. Eu botei o GMRX aqui, galera, mas ele já está acabando. Mas eu falei um pouquinho dele na live ontem também. Mas é o Farm Paran. Como é que funciona essa sala do Farm Paran? Enfim, eu postei aqui, eu fiz um post no Twitch, onde eu fiz a postagem, marcando o Paran. E é legal sempre você postar uma imagem, tá galera? Você posta sempre uma imagenzinha aqui, só pra contar melhor. Eu postei um GIF, como é que você posta um GIF? Você faz a postagem aqui, clica em GIF e pronto. Você não precisa copiar e colar uma foto. Eu coloquei aqui, aí o pessoal chegou, é like, RT e comentário. E aí eu chego aqui, ó, do like e retweet. Like e retweet todo mundo, ó. Like e retweet, like e retweet pelo menos. Também vou dando aqui, ó, um comentário, porque não é uma coisa infinita. Você também não pode, sei lá, comentar a mesma coisa, mencionar, porque não vai funcionar. Ali eu já comentei na galera que postou aqui e a galera vai se ajudando. Então essa sala que a galera está postando, galera, é pra galera se ajudar nesse Farm. Você posta aqui, ganhando mais pontos lá no Paran, tá bom? Galera, esse Paran, ele está bem no começo. Então vamos começar a farmar ponto, você entra ali, depois que você fazer as suas testes, as testes são bem simples, são coisas de Twitter e Discord. É bem tranquilo, bem suave, fique tranquilo. Depois que você fizer isso aqui tudo, entra uma vez por dia, 30 segundos você faz as testes aqui e pronto. E é aquela coisa que eu falei, o referral ajuda o referral. Então é uma coisa multinível. Se você mandar seu referral pra alguém e essa pessoa entrar, aquela pessoa que entrou também no seu referral ajuda entrando com outras pessoas. Você também ganha ponto. Galera, o projeto está bem no começo. Aproveita essa oportunidade, porque isso aqui pode dar muito bom. Animar a cabrinha de se vestindo não é uma coisa que tem toda hora aí. Talvez possa dar ruim, pode dar ruim. Mas a chance da gente ter, ou não, a gente já tem garantido. A gente tem que buscar o sim. Vários vídeos eu estou postando por aí que a gente está soltando airdrop, várias coisas. Isso aqui é mais uma oportunidade pra vocês. Galera, simples, fácil e rápido, tá bom? Agora vamos pro próximo. Galera, o próximo é o Game GG. Eu fiquei assustado por uma galera na live esses dias falando que não sabia o que era isso aqui. Muita gente está de fora ainda. Eu tive que trazer essa oportunidade aqui pra vocês. Como é que funciona esse Game GG? O link também vai estar aí na descrição pra vocês se registrarem. Aqui a gente vai em quest. O Game GG é um site que você finaliza as quests ali e você ganha garantidamente, ou um sorteio que eles fazem, boxes, NFTs, whitelist, tudo. Eu já ganhei muita coisa aqui, tá? Bom, galera, vamos mostrar, por exemplo, essa mistura do Sargento Apóstolo aqui, que é do Apeiron. Pra galera que joga Apeiron aí, ó, você vai ter que linkar a tua wallet, colocar a tua carteira da Ronin, não precisar conectar ela, linkar as tintas, 50 horas de jogos de estratégia ali. Às vezes nem todos têm isso, mas algumas vezes eles pedem, tá? Linkar o seu Twitter, linkar o seu Discord e pronto. Você já vai estar participando desse sorteio aqui que vai dar um NFT de 100, quer dizer, 100 apóstolo tickets aqui. Então vai dar... Tem 5 mil pessoas participando pra 100 tickets. Então é mais uma chance de vocês estarem ganhando NFT. Eu já vi gente tirando coisas grandes. Eu já consegui NFTs que eu vendi por 5, já teve NFT que eu vendi por 10 dólares, 20 e 50 reais. De graça, de graça. Então é mais uma prerrogativa de vocês estarem fazendo uma grana sem gastar muito tempo. Fica ligado nesse site, infelizmente. Às vezes esse site, galera, ele é um pouco bugado, isso eu não posso mentir. Mas assim, é uma chance a mais que vocês têm pra vocês concorrirem aqui a projetos, sorteios, watchlists, que podem estar dando um lucro absurdo pra vocês. Então não percam essa oportunidade também do GameGG, galera, que isso aqui pode ser um ouro que a galera não estava ligada. Muita gente na minha comunidade já está, mas eu fiquei assustado com a quantidade de gente que não está ligada nisso aqui. Sempre dê uma olhada aqui nas quests, galera. Clica aqui em quest, dá uma olhada no que está aqui. Aqui você pode clicar em claimable. Essa quest aqui meio bugou aqui. E você pode estar resgatando os prêmios dela, que tem vários. Tem do Mojo World, tem do 333 que é no NFT, tem do New Heroes aqui. Enfim, tem várias quests. Toda semana tem quest nova aqui pra vocês. É várias oportunidades que vocês podem estar garantindo um lucro a mais no final do mês. Bom, galera, eu acho que é isso. Não percam as novidades do canal. A gente está fazendo um sorteio aí. Hoje vai sair mais sorteio na live, tá? Vocês participaram do sorteio ontem. Relaxa que vai ter mais sorteio. A gente foi patrocinado pela Metacene. Obrigado, galera, do Metacene aí. E, galera, essa semana passada eu só tenho cinco vídeos. Essa semana vai estar saindo um vídeo atrás do outro. Amanhã tem outro vídeo de mais uma extensão de um airdrop aí que está garantindo pra vocês uma graninha a mais. Quarta-feira vai ter o Wama, tem jogo saindo. É coisa atrás de coisa e vocês não podem perder essa oportunidade. A gente está num mercado que está tudo explodindo. Vamos tentar resgatar as melhores coisas pra gente trazer aqui no canal pra vocês fazerem conseguir um lucro porque a gente sabe que tudo que sobe, desce. Então vai ter uma hora que a gente vai ficar sem quest, sem jogo, sem airdrop. Então aproveita esse momento agora. Às vezes é cansativo fazer airdrop. É, consome tempo. Não consome muito tempo se você organizar seu dia a dia. Galera, muito boa sorte a todo mundo. Falou aquele abraço. Não esqueça de acompanhar like e comentário. Não esquece de acompanhar nossas lives, principalmente na Twitch. Os links de tudo aí que eu falei hoje e das nossas redes sociais vai estar na descrição. E bom lucro a vocês, tá, galera? Espero vocês daqui a algumas semanas. Vamos ver se isso aí vai render um dinheirinho. Eu quero ver a galera postando lá no chat, lucro no bolso, quanto que vocês renderam de graça com essa calma totalmente fria que eu dou pra vocês, não cobro nada. Eu quero ver vocês com grana no bolso. É isso que importa, galera. Falou aquele abraço, galera. Boa sorte a todo mundo. Fui.